...companheiro, qualquer outra profissão, o cara que é técnico, o cara estuda o problema, propõe, estimula, faz os testes ali e tal, tem um tempo, tem recurso, as coisas. O pessoal do comercial não quer pra ontem, ah, vou inaugurar uma filial amanhã, eu quero 10 computadores que eu vou estudando, todos os arquivos lá também, exato. E aí eu falo, não, mas o vizinho funciona, não, dá um jeito, dá um jeitinho, aí ele faz conta que vai tolerar, né, aí ele fala, não, não, vamos lá, a gente vê se funciona o resto do tempo, não vai funcionar, aí você vai tomar na cabeça. E, então, essa situação já é comum em todas as áreas, já é tensa, e aí você trabalhar com uma tela dessa, com um cara no meu ouvido, falando, não, a filial está fora, a filial está fora, é uma tendência de estresse, de precoce, uma coisa assim. Ele está dizendo que ele trabalha comigo, mas no começo funciona também, tá, comecinho ali, poucos requisitos, poucas regras, você vai indo, mas a coisa começa a crescer, ou você faz só isso na vida, né, com o tempo e tal, e manda o seu jeito começar embora, né, ou você procura um local, e aí vai tudo isso. E aí, então, ó, eu queria mais coisas ainda, queria que fizesse mais coisas na rede, eu queria colocar o tráfego agora, já tem requisitos maiores. Então, eu quero saber o que é que passou pela minha rede, que hora que teve pico, né, que hora que não foi utilizado, né, se ele sobe muito rápido, se ele desce. Bom, essa captura de página inicial, na verdade, eu me sinto de uma outra situação, da própria Land House que eu cheguei a ter, é, pra você explorar a navegação. Então, vamos fazer mais uma outra pausa aqui, pra gente trabalhar esse negócio do, do captur, do captur, então, né, a captura de página inicial, pra gente voltar aquela questão da importância da, das redes. Então, todo mundo entendeu que é rede importante, né, tudo tá online a hora, né, se é o último ragão da telefônica lá, né, as pessoas ficam limpando, pensavam que o mundo ia acabar. Se acontecer de novo, o mundo vai acabar, eu acho que acaba, se acontecer algo daquele tipo de novo. Então, as redes são altamente relevantes, então, assim, redes core, né, backbones, ali, não podem cair. Mas, mesmo a gente é pequeno, você montou a rede na sua escola, aí, se for três horas fora do ar, você pode ter perdido o negócio, né, você pode ter perdido o prazo, perdido a informação, né, e não tem justificativa pra isso. Quer dizer, tem isso que você nos preparar, mas se você se preparar o suficiente, a chance de isso acontecer, você vai minimizando, vai mitigando até níveis aceitáveis. A gente não pode aceitar só porque aconteceu, né, a gente tem que esgotar isso. Então, é importante. Mas, além de ser importante, você pode refletir, ó, vamos pensar uma situação aqui. Ah, deixa eu pegar a Nespina aqui. Eu lembro que um passado eu vim aqui, que é uma Superviscina, ela tem internet, né, quem é que tiver tudo aqui, todo mundo, né, todo mundo, né, lá tem internet. E, assim, como centenas de outros lugares que eu conheço, como é que o cara faz? Pega aquele modem, né, pega aquele access point, conecta na rede dele, abre o sinal, e deixa o papelzinho botado, né, no carro, a pessoa vai lá e qualquer senha, aí usa. Bom, o cara parece um recurso legal, né, o usuário, o cliente ficou satisfeito, ficou, mas o cara podia explorar um pouco mais isso, meu. O cara tá usando a estrutura dele, toda a informação desse cliente tá passando debaixo do nariz dele, digamos, rever, fazendo tudo. O que que ele tá acessando, que hora que ele tá acessando, que tipo de tráfico que ele tá gerando. É claro que aí a gente pode esbarrar naqueles critérios éticos, né, aí já é uma outra discussão. Mas, mantidas as proporções, algumas coisas você pode e deve, e deve, é, é, logar, deve, é, pelo menos fazer estatística, né, até pra você atender melhor esse cliente. Aí você pode pegar, por exemplo, capturar a tela inicial do cara, o cara, o cara, que nem essa rede que tá fazendo aqui, você entra, a rede não tem certo. É, sabe, no Facebook, a rede você já conecta, já te dá um endereço, uma rede, toda uma rede. Aí eu vou lá, vou pro Google, aí eu nomeio o Google, tem a página dele. Só que a página dele só fala assim, cadastro-se aqui, né, e aí eu vou colocar uma ordem senha pra navegar. Beleza, o cara já fez alguma coisa. Mas eu poderia explorar mais, eu poderia colocar uma intranet, poderia subir um sitezinho, com algumas páginas, com um conteúdo que fosse do mesmo interesse que ele tivesse acesso. Sabe, uma promoção, uma história, sabe, você faz uma outra promoção, né, fala, Ah, meu estabelecimento é super legal e tal, eu vou colocar a tela dele na minha mão, entendeu, eu posso colocar o que eu quiser na tela dele. É um dispositivo que tá na sua rede, a princípio eu posso fazer o que eu quiser com a máquina dele. De novo, aquela questão é, é outra discussão, mas eu posso capturar a tela inicial, a telefônica faz isso. O Speed, sem ser o Speed Home, aquele que você configura, o login e o senha, Speed que era o antigo, que você é fixo, né, que você só espera que ela tá na rede, de tempo em tempo ele captura essa tela e pede pra você se identificar, Ah, aquilo é o que eu perdi a tela inicial, eu posso fazer o fio uma vez por dia, o meu cliente tá usando a minha rede, com fio, sem fio, e eu posso explorar, entendeu, eu posso oferecer, eu posso vender serviço, né, eu posso pedir o cartão de crédito, não sei. No aeroporto eles pedem, né, tem a VEX, a operadora, tem a maioria dos aeroportos, você vai lá, tem a rede sem fio dela, você entra na rede sem fio sem senha, mas não na VES, quando você vai lá pegar a página deles, aí tem os convênios que tem o cadastro, você põe lá no seu cartãozinho, faz o cartão de crédito e libera o seu acesso, super caro, nem sempre é bom, né, agora a estraera tá dando de graça lá, quebrou as pernas da VEX, mas era um serviço, e se explora, é um investimento baixíssimo, então, aqui, também fizeram, né, vou mostrar pra vocês que é um free source. Vamos pegar mais requisitos? De novo, lá eu tenho, eu não posso, eu não posso cair, meu, eu não posso ficar fora, e tipo, speed é barato, eu tinha speed sobrando, eu tinha speed grandezinha aqui, que mudou, e fechou a link aí, que vai voltar, envia lá, e a linha tá ali, tem uma disponibilidade, eu posso por dois speed na minha rede, posso pôr? Pode, pode, é um requisito, múltiplos links, quero dois links, tanto pra fazer performance, tanto pra somar a velocidade dos dois, né, que na verdade seja balanceamento, né, eu usaria múltiplos links pra fazer balanceamento, se um cair, o outro tá no ar, então, não estou com ela a dor, ou pra somar as velocidades também, né, tem um múltiplo, um múltiplo, 4 MB, agora eu posso só pegar até 8 MB simultâneos, tem algumas limitações, claro, por causa do speed, mas a IRS, VPN, que é aquela situação que eu falei, tem filiais, os filiais, tem sócios, eu quero acessar de casa, eu quero acessar de casa, eu quero acessar minha casa, então eu vou lá, configuro o meu VPN, pra fazer essa comunicação, transparente, sem dificuldade nenhuma pro usuário, né, tem um usuário que vai acessar, vai clicar na partida do computador, vai abrir. Balanceamento de carga, que é diferente de balanceamento de link, tá, pra galera que joga aí, você coloca serviços na rede, um servidor de arquivo, um servidor web, um banco de dados, ou até mesmo um servidor de jogo. O equipamento, ele tem uma, uma limitação, física, né, memória que você colocou ali, processador, ele tem uma capacidade, de repente, você quer ultrapassar aquela capacidade, ou você quer fazer com que, se ele falhar, o meu jogo não pare, ou o meu serviço não pare, você pode configurar na rede, uma redundância de carga, de serviço, né, tava apontando, eu tinha um interesse, corresponde a mais de um computador, que estava atrás, então, você fica desligado, qualquer um deles, o outro continua respondendo, e pra quem tava acessando, não viu nada, sabe, e assim, são requisitos, que não estão tão distantes, isso que é legal, esses vídeos aqui, já estão um pouco mais, você vai ter que pensar uma coisa maior, na produção, aí uma rede, sei lá, de 50 usuários, a gente fica parado, vai ser publicado, mas, não é difícil você trabalhar com 50 pontos, não é, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo é suspeito, na federal, com o estudo lá, a gente se esporta com isso, lá tem uma rede de quase 300 pontos, e a coisa é bem, doanáusa, a pessoa vai emendando um switch, com o outro, frente com o outro, tem uma parte da rede que está estruturada, mas a grosso mesmo ainda está afim, tem um problema político, de verba e tal, né, mas, e isso aqui eu acho fantástico, você vai configurando, você vai configurando, vai configurando, aí eu mudo uma coisa, eu mudo outra, vai melhorando, aí de repente não dá certo, e aí eu pergunto a vocês, não dá certo, reclamação em tempo real, você fez errado na hora, a gente não vai ligar, a gente não vai bater na porta, e aí você fala para o Lúcio, eu queria voltar, aí para você voltar backup na mão, mas eu tenho uma vizinha de backup agora, eu queria até participar dela para ver, mas eu queria só fazer um backup dessas configurações, que são muitas coisas, cada um desses requisitos, vão ser tratados por um módulo, por um comando, por um plugin exclusivo, então eu falei que se tivesse uma coisa para o gerenciar um backup aqui, a vida seria bem melhor, e o PFS, o PFS, o PFS ofereceu, isso, vamos voltar um pouco pequeno, o PFS eu procurei, mais objetivamente, esses requisitos de mais alto nível, além daqueles primeiros, do THC3, do Nome, alguns ordenadores, eles até tem, eles tem, só que eles não vão ter capacidade, porque a capacidade deles está ligada, a configuração dele, o processador, a RM, 64 MB, 32, eu não posso escalar aquilo, não posso usar aquilo para ser usuário, para ser usuário, então eu precisava de uma solução fora daqueles aparelhinhos, mas que eu não consigo tocar, e aí, se atendesse, o PFS, a maioria desses, ou esses, e alguns mais, aí eu baixei no PFS, e aí tinha uma outra coisa, também que era para estar lá na outra tela, mas como tinha, aqui tem imagem para colocar, mostrar a imagem de balanceamento é chato, montar gráfico, aquela esqueminha aqui, não tem graça, agora isso aqui dá para mostrar, são os gráficos, aqueles logs que eu cheguei a falar, é o que aconteceu na minha rede, que hora que trafegou, que hora que não trafegou, então você tem informação, leitura de gráfico, a gente aprende no colégio lá, puta, aqui você vai lembrar, para que você via aquela aula de leitura de gráfico, para você ver, pô, que hora que trafegou, que hora que deu pico, que hora que caiu a rede, aqui é espaço em tempo real, é aquilo que tinha acabado de abrir, e não tinha gráfico, eu me engano, conversando aqui, mas tem um pico, desceu, aí está indo agora, ele vai desenhando uma linha em tempo real, o usuário está reclamando, está na internet, mas a tela aperta, simplesmente na cadeia, não está, é o seu computador, você nem percebe, só olhando ali, então isso está facilitando, a vida que você precisa de mim, de quem está diminuindo na rede, como eu falei, tem link, tem link, tem link, tem motorista, vai ter alguns recursos, de rede que vão te ajudar, mas vão ser poucos, vão ser limitados, aí você pode comprar lá, um link, um fisco, um pet link, que vai fazer mais coisa, mas são caros, aí tem o pet sense, que eu achei lindo, maravilhoso, mas não tem só pet sense, no projeto de open source, você tem vários outros, o Wi-Fi Dog, o Zero Shell, o MonoWall, o próprio MonoWall existe ainda hoje, direcionado para a Plans, não para estar lá em computadora, para customizar para um dispositivo portátil, embarcado, e o IPCOP, só que eles todos são baseados em Linux, não são baseados em DSP, é a prestação do MonoWall, o MonoWall é DSP, eles estão baseados em Linux, é o kernel Linux, precisa de alguma das distribuições, customizado também, com todos os programinhas juntos, e esses caras aqui, já são os equipamentos, os resultados, e tem esse caso, não sei se alguém já ouviu falar, do Microtech, o Microtech, para mim, ele é meio vilãozinho da história, porque ele é uma customização Linux, tá, agora eu não sei como eles conseguiram fechar o código, ele é de código fechado, ele é licenciado, não pagava para usar ele, ele tem recurso para caramba, sou obrigado a reconhecer, tem muito recurso, eu não sei usar, tem quem usar, não tinha muito sucesso, tem muito recurso, mas só que ele tem esse problema, ele vai te prender, aquele celular da lista lá, você tem como crackear, ali tem alguns que crackeia, mas aí você morre a lista, você precisa crescer, você vai ter que pagar licença do cara, aí você vai ter a limitação do que ele te impõe, número de licenças, conexões, que vai ser compatível com outras coisas, e aí gente, tudo isso que eu falei, nesses caras todos aqui, tanto o proprietário, quanto a Plast, quanto o Linux, quanto o PSD, tudo via painel, voltando aquilo lá, você sai do Windows, não precisa, sem querer acabar com a promoção do pessoal da Pornil, não precisa fazer o curso de Linux lá para instalar o PSD, é, por isso que você não vai instalar dentro do Windows, você vai, vai ter um CD, um boot, vai dar um boot com o CD, vai aparecer lá uma telinha preta com um para instalar, dois para sair, algo desse Linux, aí você vai instalando ele ali, no final ele vai falar, acesse, e aí